E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje dia 15 de dezembro tá chegando a mais nova DLC pro GTA Online, Executivos e Outros Criminosos, ou como é chamado em inglês, Executives and Other Criminals. Essa é uma das maiores DLCs que já veio pro jogo, trouxe muitas novidades. E nesse vídeo, como eu sempre costumo fazer no primeiro dia em que sai uma DLC, eu vou trazer pra vocês um resumo de todas as novidades. Ao invés de ficar dividindo, vocês vão ver todas as novidades dessa DLC em um único vídeo aqui no canal. Mas sejam tão ligados, se você faz parte dos moleques, triopam o like aí embaixo. E não se esqueçam do nosso oferecimento Souza Games, use o cupom XGAMER5 pra ganhar descontos em toda a loja. E vamos lá pro vídeo. Bom galera, nessa nova DLC você pode se tornar um VIP, ou seja, um magnata, marcando lá no menu de interação. É claro que você precisa ter mais de 1 milhão de dólares no jogo pra se tornar um VIP, um magnata, aí dentro do GTA Online. Mas lá no menu de interação, então, você pode marcar se você quer ser um VIP ou se você tá procurando por trabalho. Nesse caso, você fica disponível pra ser contratado pelos magnatas VIPs como um guarda-costas ou como um segurança, enfim. O magnata pode começar um desafio que envolva toda a organização a hora que ele quiser. E inclusive, ele tem algumas habilidades de magnata, habilidades de VIP no caso. Podendo spawnar itens de cura pros seus membros, veículos e também habilidades como a organização fantasma, entre outras coisas. Além dessas novas profissões aí onde você pode trabalhar pros magnatas, ou então se tornar um grande VIP dentro do jogo, ainda vieram vários itens novos. Pra começar, a gente tem 10 novos apartamentos que foram adicionados na Dynasty 8. É só você comprar lá pelo site. E além desses 10 apartamentos comuns, a gente ainda tem 3 novos apartamentos de luxo, que são terraços. Também na Dynasty 8, que são aqueles que você pode customizar e tudo mais. A gente também vai ter um novo yacht, que é o Galaxy Super Yacht, que você pode comprar pela Doctis. Como eu disse já num vídeo há pouco tempo atrás, ele conta como uma propriedade. Então você só pode ter 2 apartamentos pra ter um yacht, porque assim você chega no limite, que é de 3 propriedades. Lembrando que são 3 opções de yacht. A gente tem o Orion, que custa 6 milhões. O Aquarius, que custa 8 milhões. E o Pieces, que traduzindo quer dizer peixes, que custa 7 milhões. E você ainda pode customizar ele totalmente, como se fosse uma customização da Los Santos Customs de um veículo. Só que você faz isso lá pelo site da Doctis. Você pode colocar iluminação, você pode colocar corrimão de ouro, entre outras coisas, na hora que você tá comprando o yacht. A gente também tem 2 novos helicópteros, que são muito parecidos. São só 2 versões de um mesmo helicóptero. Então no caso é um helicóptero com 2 versões. O Buckingham Super Volito e também o Buckingham Super Volito Carbon. A gente também vai ter 3 novos carros na Legendary Motorsport. Que são o The Classe Mamba, o Inbound Nightshade e o Bravado Verlierer. Eu já trouxe todos esses vazamentos há vários dias atrás. Quem acompanha o canal já ficou sabendo disso muito tempo antes. Além disso, a gente também tem um novo carro lá na Warstock Caché and Carry. Que é o Benefactor Threated Limo. A nova limusine que você pode escolher se você quer com a Machine Gun em cima ou não. Enfim. A gente também tem 5 novas versões de barcos e jet skis que não podem ser comprados lá na Doctis. Porque eles spawnam sozinhos ali na área da praia. Quando você compra um yacht. Então você usa ele pra ir até o seu yacht. São eles. Nagasaki Ding, Speed of Fire Searshark, Pegasi Speeder, Lampadate Toro e Shih Tzu Tropic. No caso, esses 4 ali eu já tinha mostrado nos vídeos anteriores. A única novidade mesmo que a gente não sabia era o Shih Tzu Tropic. Também tem uma nova versão dele aí que vai expondo nas praias quando você compra o yacht. Também tem 6 novas versões de carros executivos que você pode comprar na Legendary Motorsport. Com interior customizável e opção de serem protegidos. Desses 5 na verdade são versões de 2 carros que já tinham no jogo. Que são o Enos Cognoscent e o Gallivander Beller como eu já disse em outros vídeos. E agora vieram aí novas versões desses carros que são eles. O Enos Cognoscent normal, o Enos Cognoscent 55, Gallivander Beller LE, Gallivander Beller LE LWB, Benefactory Shafter V12 e Benefactory Shafter LWB. Pois é, é um monte de sigla aí pra modificar os modelos desses carros que vieram agora pro jogo. Além de tudo isso, a gente também tem 2 novas armas que você pode comprar na Amunation. São elas, a Heavy Revolver ou em português Revolver Pesado e a Sweet Blade que em português é traduzida como Canivete. Lembrando que essas duas armas tem novas gravuras exclusivas pra quando o jogador se torna um VIP, ou seja, um magnata. Ou quando ele se torna um segurança guarda-costas pela primeira vez. Se você se tornar um VIP ou um guarda-costas, você automaticamente libera essa gravura exclusiva na Amunation. Além de tudo isso, a gente ainda tem mais de 30 novos itens de roupas de magnata, de VIP e também roupas de banho nas lojas de roupas pra personagens masculinos e também personagens femininos. E além disso tudo, como se já não fosse bastante, a Rockstar ainda colocou um novo modo adversário, que é o modo adversário Esfiltração. Nesse novo modo adversário, vai ter um jato aí de executivos que ele vai cair em algum local da cidade. Uma equipe de guarda-costas desse executivo vai até esse local, até a zona de extração, pra levar o executivo até a zona de evacuação. E enquanto isso, uma organização rival, como não poderia ser diferente, vai mandar um esquadrão de ataque pra encontrar e matar os alvos antes dos guarda-costas chegarem. Então esse é o desafio desse modo adversário. Realmente uma ideia bem bacana que a Rockstar colocou aí. Muitas dessas coisas apareciam no trailer, as que não apareciam no trailer eu já trouxe em vazamento pra vocês. Então mesmo assim vieram muitas novidades, eu já fui liberando pra vocês ao longo aí dos últimos 4 ou 5 dias. Então basicamente isso aqui é um vídeo agora confirmando todas as coisas que vieram, mas a gente já sabia de praticamente todas elas. Como eu disse pro pessoal que me segue lá no Twitter, eu não sei se vocês me seguem no Twitter, mas eu sempre falo no final do vídeo pra me seguir. Lá eu comento algumas coisas interessantes de vez em quando, nos momentos em que eu não tô falando merda. Mas enfim galera, de qualquer forma eu comentei lá que uma das coisas que eu queria muito fazer é começar a fazer gameplays no canal. Só que galera, isso é uma coisa que vai modificar muito o formato do canal, porque a gente já tá aqui há quase 2 anos fazendo esse formato que a gente tem agora. Onde é eu narrando as coisas, e aí eu edito lá de uma forma diferenciada. Não é no formato gameplay, então eu nunca fiz gameplay na vida. Apesar de eu já saber como eu faço gameplay, de qualquer forma eu não seria inexperiente na área. Ainda assim, eu queria muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham da gente fazer gameplay. Pela primeira vez no canal eu comecei a fazer isso, só que é claro, não modificando totalmente o conteúdo. Esse é um assunto muito sério pra mim, é sério galera, eu levo isso muito a sério mesmo. É uma coisa que eu tô pensando muito ultimamente, e que eu não sei se eu devo fazer ou não. Porque eu realmente não sei qual vai ser a recepção de vocês, qual vai ser o feedback de vocês. Então eu preciso da opinião de vocês, se vocês querem mesmo que eu comece a fazer gameplay. Eu não vou começar a fazer agora, porque eu sei que no primeiro dia que sair uma DLC, tem muito canal fazendo vídeo sobre a mesma coisa. E eu quero fazer gameplays diferenciadas, eu não quero ficar fazendo igual todo mundo faz, sabe? Então ainda assim eu quero saber a opinião de vocês. Talvez daqui a alguns dias eu possa mostrar aos poucos as coisas dessa DLC. Tipo, customizando algum carro, comprando iate, enfim, algumas coisas interessantes. Eu quero saber o que vocês acham, comenta aqui embaixo. E é claro, também comenta o que você achou dessa DLC. E também se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e adicionar o vídeo aos favoritos. Compartilhe com o pessoal por aí, acompanhe as páginas do canal, baixe a extensão gratuita e inscreva-se aqui no canal pra não perder vídeos novos. É isso aí pessoal, valeu por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho